Olá, aqui vos fala Idun e do visual gameplay completo do Full Pipe, um jogo de point and click de puzzle em que a história eu não tenho ideia de como explicar, o que eu sei é que ele é baseado no trabalho do artista e animador russo, bem famoso lá na rússia, chamado Ivan Max Hovind, desculpa se eu estiver pronunciando errado, eu vou deixar o trabalho dele na descrição, que talvez aí ajude você a entender melhor do que está rolando no jogo, eu preciso avisar vocês que esse jogo foi jogado, foi gravado no meu celular, isso porque eu não achei esse jogo de jeito nenhum para PC, ele até tinha nas chimas, por algum motivo não existe mais, ele é um jogo perdido bem obscuro, atribuído a um montão de publicistas desenvolvedoras aí, e enfim, é um jogo bem obscuro, bem esquisito, e se eu achar isso foi uma fonte dele a mais, isso aí, como sempre, vou deixar aí na descrição, isso também quer dizer que o áudio não vai estar lá muito bom, foi a primeira vez que eu gravo pelo celular, vai ter alguns problemas como vai ter notificações, que eu não pensei nas notificações, barulho de fundo, etc, se vocês tiverem aí algum feedback, alguma dica de como gravar melhor no celular, é só deixar aí que aí eu faço gameplays de jogos do celular, também esse jogo não vai ser blind, ou seja, aqui no gameplay eu vou saber exatamente o que eu estou fazendo, isso porque eu nunca tive a intenção de gravar jogos no celular, eu só resolvi por acaso gravar isso aqui, porque de repente, por acaso eu descobri que dava para gravar gameplays pelo celular, já que é o próprio sistema do Android, então tá aí o gameplays, o jogo aqui é muito macio, é muito diferentão, então eu achei que valeria muito a pena o trabalho, mesmo não sentir muita vontade de gravar no celular, trazer esse gameplay para vocês, esse jogo pode ser baixado incompleto gratuitamente, ou você pode pagar sua versão premium, bem baratinha, R$12,00, coisa bem comum aí de jogo no celular, todas as informações do jogo, do artista e minhas, estarão na descrição, sem mais delongas, bora começar. Ok, partindo para o New Game, já que como eu falei na introdução aí, eu já joguei esse jogo, você quer recomeçar o New Game? Sim, inclusive, eu sem querer recomeçar esse jogo, eu fiquei tão triste, velho. Cara, vocês vão ver que ele é bem diferentão, eu adoro isso, eu adoro isso. Tem uns números ali, mas não sei para que serve. Aliás, uma coisa muito legal desse jogo, é que ele pode ser zerado de maneiras diferentes, né? Eu sempre que eu jogo algum jogo, eu gosto de ver gameplays de outras pessoas, eu vi uma versão em russo, onde leva o main hole, né? Essa entradinha de esgoto embaixo da cama, onde ela leva. É isso que estava dizendo ali no capítulo 1. E esse jogo aqui tem várias maneiras diferentes que você pode zerar ele, né? Várias maneiras eu não sei, mas eu vi, quando eu vi o gameplay, parecia que o cara fez coisas diferentes e conseguiu zerar o jogo. Então, uma coisa muito rara e muito legal desse jogo é que você pode fazer coisas diferentes para conseguir resolver os meios dos puzzles, isso é bem legal. Eu vou ver se eu lembro de deixar aqui na descrição a gameplay que eu assisti para vocês compararem, se vocês quiserem. Mas se eu lembrar o que eu fiz e o que o cara fez de diferente, eu comento aí no vídeo. Esse aqui é o tutorial. Parabéns, você está em full pipe. Você tem que mover o dude, o nosso personagem é o dude. Está dizendo que é o notebook. O notebook, se eu não me engano, tem um objetivo que não é necessário. Eu acho que é até uma pequena ultrapassa, eu sou muito orgulhosa com esse tipo de coisa. A primeira tarefa é encontrar a bota, isso ele mostra no tutorial. Isso aqui também você pode, aqui ele está ensinando você a entrar no local. Mano, olha esse jogo. Aqui tem um objetivo, só que você não precisa fazer esses objetivos. Você pode jogar o jogo sem ter que abrir esses objetivos em momento algum. Ah, então inventário. Uma coisa muito ruim desse jogo, de você pegar as coisas no seu inventário, é que você fica abrindo o menu do celular, né? Isso é bem ruim. Mas não chega a se dificultar nada, não. Parabéns, você comprou a sua primeira tarefa. Veja no livro para ver o que vem a seguir. Você pode fazer isso se você quiser, mas não é necessário. Eu usei isso aqui sem fazer isso, tá? Sem olhar esses objetivos. Inclusive, como hoje em dia é comum em jogos de puzzle, obter um dominó, que seria o seu próximo objetivo, mas não precisa, realmente, como eu falei. Duas escadas podem subir escadas. Duas escadas podem subir escadas. Duas escadas. Essa versão para PC, é muito comum jogos quando são adaptados de celular para PC e vice-versa, ou outros consoles, ter pequenas mudanças no conteúdo, na jogabilidade. Mas, é, as mudanças, poucas mudanças que eu vi das versões, não mudam em nada o gameplay em si. Não tem uma mudança relevante no gameplay em si. Então, realmente, aquela coisa que eu falei de você poder zerar esse jogo de maneiras diferentes, tá valendo. É, e isso é bem legal. Ah, beleza, ele tá ensinando aqui essas coisas e tal. Ensinando a empurrar as coisas. E esse bicho aqui, se você dá um objeto pra ele, ele vai fazer tipo um ovo pra você. Aqui é o mapa, tá? Isso é muito útil. Você pode navegar por todos os locais que você quiser direto. Você não precisa ficar andando de lugar em lugar. Isso aqui é muito legal nesse jogo. Aí, você pode bater aqui e você vai pra outro lugar direto. Deu o Egg Gooper. Egg Gooper é um... Esse jogo não tem diálogo, tá? O único que faz algum diálogo é esse bicho azul bizarro aí. Aliás, todos os bichos, as criaturas desse jogo são bizarros. Eles são muito interessantes. Cada um tem uma peculiaridade. E parece tão natural, vem sendo tão estranho. E esse aqui é o único que eu sei o nome. Esse jogo não tem diálogo, né? Então, você... Você interpreta como você quiser. Ou você pode descobrir pelo artista, né? Que esse jogo aqui usa, né? Do estilo. Esse aqui é um dos poucos que você sabe ou não. Egg Gooper com 3 Gs. Beleza, esse aqui é um pouquinho. É só o tutorial. Não tem nada demais. Agora você está pronto para a jornada do Pipeline. E é uma aventura... Uma aventura emocionante. Esse jogo aqui é um jogo de celular. Então, você sabe, né? Tem aquela coisa premium. Ele tem conquistas, né? Tem aquela coisa. Tem um jogo premium. E tem um jogo gratuito, né? Para você poder jogar ele completo, você precisa ter o premium. Beleza. Agora sim, o jogo vai começar de verdade. Vamos pegar aqui. Não vou fazer nenhum speedrun, não. E nem vou jogar da maneira que o cara jogou. Vou jogar da maneira que eu me lembro que eu joguei, tá? Como eu falei, esse jogo aqui tem diferentes maneiras de você zerá-lo. Mas eu também não vou tentar fazer precisamente tudo, né? Vamos fazer aqui de acordo com o que eu lembrar. Uma das coisas diferentes é esse carinha aqui. Está vendo esse carinha aqui? Eu não usei esse carinha para nada no meu jogo todo. Eu fiquei o jogo todo, zerei ele e fiquei entregada sem saber o que esse carinha fazia. Assistindo o vídeo do cara, eu descobri que esse carinha quebra bolinhas. Sabe aquela bolinha que a gente criou com aquele bicho lá em cima? Esse bicho aqui? Eu espero que esteja dando para ver, marcando o bichinho que cria ovos. Ele quebra isso. E eu não descobri isso no gameplay todo. Eu não precisei fazer isso. Enquanto o cara que zerou teve que quebrar esses ovos. A forma que ele jogou, ele quebra os ovos e pega os objetos de volta. É bem legal. Olha isso aqui, esses carinha jogando dominó, cara. Ok, vamos. Para você poder liberar a área, vocês têm que estar naquela área pelo menos uma vez, tá? Mano, olha esse mundo. É muito legal, cara. A animação é muito boa. E esse background mais realista torna a coisa ainda mais legal. Perdoe se tiver barulho de fundo, tá? Minha gata tá aqui. Eu não estou na minha casa. Eu não estou gravando na minha casa. Eu estou gravando no celular. Então o áudio não deve estar muito bom, tá? Então me perdoe mesmo, gente. E me diga aí se vocês tiverem qualquer feedback para você... Para me dar. Deixa eu ver aqui. Lembrar o que eu tenho que fazer. Essa aqui é a outra parte que o cara fez. Eu não peguei nenhum objeto de volta desse carinha aqui no começo do jogo. E ele pega de volta. É bem legal. Eu recomendo vocês assistirem o vídeo do cara também. Para ver o que ele fez diferente de mim. Ok? Vamos aqui direto. Se você parar para prestar atenção, todas as espécies do dominó são iguais. Tirando a primeira que é seis. Mas é tudo três e seis. É, três e seis. Três e seis. Está vendo ali? Vocês repararam isso? Eu fiquei muito tempo nesse carinha aqui porque não dá para fazer nada. Tentando pegar a peça. Eu não sei se alguém conseguiu pegar a peça dele, mas eu não consegui. Ah, vamos ver aqui. Pegamos o martelo. Tem algumas partes que tem tipo um negócio para quebrar. Deixa eu lembrar aqui onde é que tinha. Aqui não tem. Não sei se deu para ver aí que abriu o menu. É, abriu o menu do celular, né? Vai acontecer muito isso. Eu espero que isso não acrapalhe na gravação. Vou ficar bem triste. Pera aí, deixa eu ir aqui direto. Eu não acho que eu tenho que ir. Eu enfrentei um pequeno bug. Esse carinha aqui não quis mais funcionar. Eu não quis mais me dar ovos. Ou ovos ou bolas, ou sei lá. Só vou demonstrar para vocês aqui rapidão que eu não sabia. Eu juro para vocês, eu não fiz isso em nenhum momento do jogo. Eu zerei esse jogo sem saber o que fazer com esse carinha aí. Eu não precisei fazer isso que ele está fazendo. Está vendo? E tanto é que eu não vou realmente fazer isso. Só vou fazer para demonstrar para vocês. Então vamos lá. Eu tenho descoberto uma seleção muito interessante de jogos obscuros que por alguma razão só tem para celular. Ele falou, eu quero mais um. Sério, isso aí eu acredito que seja o único diálogo que tem tirando aquele carinha azul. No notebook mostra o que você fez aqui, né? Mas como eu falei, não precisa. Você pode fazer tipo... Sabe aqueles joguinhos de você arranhar com a unha para ver o prêmio? Você pode fazer isso para poder pegar uma dica, mas não precisa mesmo. Pera aí. Ah, pera aí. Estou vendo agora que eu estou vendo que tem personagens. Gente, eu juro que eu só vi isso agora porque eu não abri esse álbum em momento algum. Olha que legal, cara. Tem informação dos personagens. Eu vou ver se depois que eu zerar aqui e terminar aqui, ou eu dou uma olhada nisso aí, ou faço um vídeo bônus, sei lá, com essa coisa. Oh, desculpa aí, gente. Meu celular vibrando. É o outro joguinho. É o aviso de outro joguinho. Você tem um elevador aqui, mas eu... O elevador não é uma parte do tempo que eu nem utilizei. Você pode pegar... Só que uma das coisas que eu fiz, você pode devolver a moeda para esse carinha e ele vai devolver o ovo para você e para você poder quebrar. Essa é uma das coisas que eu não fiz. Que eu não fiz, que eu não precisei fazer e o outro cara fez. Vamos lá? Não apenas... No seu inventário pode ser dividido com os personagens, mas também aplicado em vários devices, vários aparelhos. É isso que ele está falando. Isso aqui é muito comum nesse jogo. Você poder pegar o item de volta depois de utilizar. Isso, a princípio, não tem nada demais. É muito comum esse tipo de jogo. Mas esse jogo aqui, você pode pegar muitos itens. Você pode pegar de volta sem ter que sequer usar ele de novo. Entendeu? Então é muito confuso. Muitas vezes você fica com esse item no inventário e você acha que você tem que fazer alguma coisa com ele. E você não precisa fazer mais nada com ele. Já que geralmente jogos assim... Quando você acabou o uso do item, você não pega mais ele de volta. Só que tipo assim, se eu não quiser pegar a moeda de volta, eu não pego. Entendeu? Porque eu vou conseguir outras moedas. Eu vou ter que fazer outros pontos, outras coisas, outros atos para conseguir pegar outra moeda e avançar no jogo. Mas se eu quiser pegar a moeda de volta, eu também posso. Então você pode zerar de outra maneira. Isso é bem legal nesse jogo. Não sei se vocês estão achando isso alguma coisa demais. Mas eu acho muito legal. Muito legal. Esse negócio de você poder zerar de maneira diferente. A música desse jogo é excelente. Tem poucas músicas, mas as músicas são muito legais. Música antiga eu adoro. E também tem esses minigames. Tem vários desses minigames aqui. E eles são extremamente... Você tem que ser ridiculamente preciso para conseguir terminar eles. Olha essa música. E isso não é o problema do jogo, tá? O problema só é realmente... Eu acredito que sejam os comandos do celular. Que são muito ruins para você poder ser preciso, né? Mano, olha isso. O timing está marcado ali em cima, tá, gente? Não sei se vocês estão vendo. Naquele 01-004. Olha, nossa. É muito. Você tem que ser muito preciso. Olha esses bichinhos fofos. Cara, sério. Tudo que acontece aqui, eu não tenho a menor explicação. Talvez muita coisa seja do... Do artista, né? Que esse jogo aqui tem como base, né? O Ivan. Ivan. O artista russo que eu falei. E todos esses minigames, você pode pular, tá? Vocês estão vendo ali, skip. No canto superior esquerdo. Depois de um tempinho, você consegue pular qualquer minigame se você quiser, tá? Nenhum desses minigames são obrigatórios. Isso, véi. E você... Eu aperto um monte de vezes e ele não vai. Sabe? Ou ele vai... Às vezes, às vezes ele não vai, sabe? É meio ruim. Mas eu acho que isso não é culpa do jogo, não. Apesar dele exigir uma precisão, isso é mais culpa do celular mesmo do que... Do que... Do jogo em si, sabe? Do desenvolvedor, né? Eu acho que não. Tem os ativantes, né? Se você terminar esses minigames de primeira. Quase que eu perdi. Deixa eu ver. Acho que aqui acabam tudo. Eu acho. Você pode voltar a qualquer momento ali no menu, então. Aí, se eu... Eu tenho esse problema. Você clica um monte de vezes e não vai. Capítulo 2. Quem pegou os chinelos? Essa ali é conquista, mas conquista passado leve. Aqui é outro minigame. Cara, é muito surreal. Aqui, a gente vai dar, tipo, um jovo pra ela chocar, sei lá. Mano, é muito estranho. Não tem explicação do porquê das criaturas. Cada criatura tem uma história, uma rotina, um jeito. E é isso aí. Você aceita o jeito de cada um. Cara, isso aqui tem que ser muito parecido. Eu sempre falho nesse minigame. E tem um limite de tentativas, tá? Se eu não me engano... Não sei se todos, mas a maioria deles tem os limites de tentativas. Senão você tem que começar tudo de novo. E se eu não me engano, a versão de PC não tem isso, eu acho. Ai, como que não pegou? E vocês repararam que tem umas pichações no fundo, cara? Eu, sinceramente... Eu tentei entender alguma coisa, mas... Realmente é muito difícil. Cara, bem que você podia ficar parado, né, cara? Ai, como que não pegou? Ai, cara... Esse eu acho que é um dos poucos minigames que eu não fiz de primeira. Ai, esses bichos roubam os ovos dela, sabe? É uma coisa... Ok, aceita e aceite e é isso. Por que que aquilo ali droga ovos? Não sabemos. Por que que ela vai chocar esses ovos? Não sabemos. Por que que eles roubam os ovos? Não sabemos. Mas aceitamos. Gente, eu quero muito que vocês me deem um feedback. Eu quero que meus vídeos sejam mais dinâmicos. Então, eu queria muito que vocês me dessem um feedback. Olha esse ovo aqui, mano. Vocês vão ver todo tipo de criatura aqui. Dessem um feedback se, por exemplo, isso aqui... Vocês gostariam que eu esquipasse? Esse tipo de minigame? Que eu faço a mesma coisa algumas vezes? Ai, velho. Eu sou muito no meu celular. Tá. Vamos lá. Eu nem sei editar vídeo no celular. Eu vou esperar... Eu voltar pra casa pra eu poder editar isso aqui. Ah, velho. Como que não pegou? Nem pra ele ficar parado, né? Nem pra ele ficar parado, né? Ai, finalmente. Ai, nunca vai pegar. Ai, cai. Pronto. Tchau. Eita. Subiu a parede ali. Esse jogo, ele tem alguns bugs. Mas... Não... Teve só um bug que eu passei que eu achei que eu... Que parecia que eu não teria como resolver, mas... Parecia que podia. Sei lá. Tipo... No final, eu não consegui resolver e tive que recomeçar tudo de novo. E aparentemente tinha como você pegar o item de volta e tal. Sei lá. Mano, olha esse bicho. Esse bicho aqui, ele tipo... Tá vendo? Tem a gaveta aqui. Se eu quisesse, eu poderia pegar a gaveta de volta. O cara pega a gaveta de volta. Dá aquele bichinho lá, tá vendo? Ele quebra o ovo. Pega os óculos. Dá pra ele. Ele pega a gaveta e ele usa a gaveta aqui. Eu já não fiz isso. Tá vendo? Aqui eu vou usar. Eu já não fiz isso. Aparentemente, nesse mundo, as pessoas enchem o saco das outras também. Tadinho. Eu peguei a gaveta só agora. O cara pegou a gaveta de volta, direto, e usou aqui. Esse é muito legal. Pena que o bicho não pode encher o saco do... Seja lá o que for aquilo ali. E, cara, eu não sabia que tinha o nome das criaturas e um pouquinho da história deles. Eu não sabia. Eu vou ver se... Não sei se vocês vão querer ver nesse vídeo aqui. Ou façam vídeo bônus. Não sei o que eu vou fazer. Opa, pera aí. Ok. Que belezura. Eu demorei... Aquele bicho que eu puxei a cordinha... Até hoje eu não tenho bem certeza do que ele faz. Eu tenho suspeita do que ele faz, mas eu não tenho bem certeza. Espero que a minha voz esteja boa. Ali dá uma dica, né? Isso é muito legal porque é um bicho que ele segue... Ele faz o que tiver ali atrás. Então tá vendo que ali em cima tá apontado pra... Deixa eu ver aqui, ó. Pra mãozinha, ele fica cutucando a barriga, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele fica fazendo... Ele faz o que o ponteiro ali em cima tá mandando ele fazer, véi. É bem louco. Eu recomendo vocês darem uma olhada no vídeo pra vocês compararem o meu gameplay com o cara aqui. Depois pra ele comer. Aí ele vai lá e como o cara. E tipo, por que que ele faz isso? Não sabemos. Eu vou descobrir isso quando eu ver no final, o dos personagens. Ou vocês querem que eu veja direto os personagens? Acho que vai ser legal ver direto, né? Sobre eles, né? Na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Personagens. Cara, é... Pro pessoa no full pipe, no mundo de full pipe por acidente. Ele é um cara qualquer. Apenas... Como qualquer um de nós. Mas... Mas situações inesperadas fazem ele agir como um pensador profundo e um cara de ação. Beavers. Criaturas tipo aranha que não se engajam em nenhum tipo de atividades específicas. Eles gostam de falar muito e nunca perdem a oportunidade de mostrar a sua superioridade. Egg crack. Ah, olha o nome dele aí. Então eu saberia. Egg crack. Não faz nada além de quebrar ovos. Esse cara estranho. É difícil de... De... Ficar de boa com ele, sabe? De conviver. Ah... Gouve de Drawer. Gouve de... Ou gaveta. Ah... Um carinha do full pipe de Will. Eu não sei como que tá a vida de Will. É tipo uma pessoa que vive ali. É tipo isso. Que... Que ele atingiu a sua... Atingiu a sua perfeição atual através de uma longa e dolorosa... Um longo e doloroso caminho de evolução. Ele converte dispensas... É... Ele converte e solta ovos úteis. Ah... De outros itens inúteis. Bem... É um cara bem útil de fato. Wagg wings. Que é um peixe de umas moscas que ficam voando por aí. Wagg wings são bem similares com moscas. Mas maiores e muito mais espertos. Ok. Talvez não tão mais espertos. Eguper. Eguper engole ovos verdes. Sim. Apenas dessa cor. Né? Que é aquelas bolas. Uma... Ah... Um... Um e ele já tem o suficiente. Ele... Se torna muito generoso. Mas não por muito... Na verdade. Desculpa. Isso é uma expressão. Widiwako. É... É... O menos esquisito do seu andar. O Widiwako sofre de... Sofre de um espírito de contradição nos estágios... E tem estágios iniciais de vício em internet. Ele gosta de brincadeiras... Brincadeira pra dor. É porque esse carinha aqui... Ele fica... Ele impede você de mudar a alavanca. Ele é do contra. É isso que está falando aqui. Porque se você tenta levantar a alavanca... Ai, gente. Desculpa. A gente está tendo... Notificação aí... Do Mortal Kombat de live. Então, esse cara... É... Eu não sei como impedir essas coisas, cara. Acho que talvez o... Modo avião. Não sei. Desculpa, gente. É a primeira vez que eu estou gravando no celular. Enfim. Então, esse cara aqui... Você levanta a alavanca pra abrir o... Coisa e ele fica abaixando a alavanca. Ele é do contra, né? Na verdade... Benjima. Benjima é um... Chieftain. É o chefe dos... Dos encanadores. E o... Ringle... Ringle... Não sei o que é. Ringle... Ringle... Da sala de fumo, né? Aquele lugar que eles ficam jogando no minato. E ele é um cara ruim. E bebe... E xinga... Como um trope. Ele... 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 É... Suporta... É... Abandonar os filhos. Abandonar crianças. Caraca, mano. Esse jogo, ele tem pequenas coisas... Não muito, assim, legais, né? Uma coisa... Na verdade, eu só vi uma única coisa que não é, tipo, muito... É... Apropriado. Vamos dizer assim. O... The Short One. É um carinha que também estava lá embaixo jogando no minato. Um cara legal. Ele é um... Trainee. Mas, basicamente, adotou as bat... As práticas do Benchman. Na... Na sala de fumo, ele é responsável pela... Pela... Segurança de fogo, né? Cuidado de... Coisa de fogo. The Long One. Ele é um encanador... No... No... No Agon. Mas... Ele... Mas ele pode beber... Ele... Ele poderia beber... Na mesa... Na sua vez. Ele disse que também é persistente... Em... Em apoiar... Abandonar crianças, né? Charly suporte vai... Tipo, ele... Ele não paga pensão. É basicamente isso. Ele suporte você não paga pensão. Tênis. Ele aparece de repente... E desaparece de uma vez. Ele parece uma bola de tênis... E ainda assim... Tem todos os órgãos vitais importantes. Quase todos. Small Fries. Eles todos vivem em uma grande família... E a sua mãe... E fazem seus exercícios matutinos... Todos juntos. Verdadeiros acrobatas. Eles gostam de música retrô, né? Que é aquela música que eles tocou lá... E depois eles ficarem andando. Fora isso... Eles são totalmente inúteis. Inúteis não. É... Inofensivos. Hand, touch, four. Uma mão com quatro dedos. Ô caramba! Todo mundo resolveu entrar em live agora? Ai... Deixa eu botar aqui... Moda avião, cara. Acho que se eu botar em moda avião... Vai parar. Pronto. Esquipa. Qualquer coisa... Se eu tiver que cortar coisas pessoais... Aí eu corto. Ninguém sabe o que essa mão é. Ele... Quando o jarro está cheio de frás... Ele puxa elas pra cima. Todos eles. Big Monse. Ela parece que está sofrendo... Uma síndrome de falsa gravidez. É... De qualquer forma... Ela está... Ela é um... O bigling... O bigling... O bigling... Eu não sei, gente. O que é que é? Desculpem. E gosta de andar de elevador. Egg. Ele é tão pequeno... E... Não foi visto no mundo... E não viu o mundo ainda. Enquanto... Nós não o vimos. Harry de Nuxite. Harry de Nuxite sabe... Que... É... Com... 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 How many beans make five. Quantos feijões fazem cinco? Quantos grãos fazem cinco? E ele é um trabalhador árduo. Uma mente extremamente simples. Ele comumente se torna um objeto de... De zoação. E molestação. Eu imagino que molestação não é tipo... Dessa que você está pensando. É... De psicológico mesmo. Nos seus vizinhos. Molesta. É isso mesmo. É um... É o Nuxite. Vizinho do Nuxite. Ele... Cosme nos seus vizinhos. Literalmente. É... O seu olho... O seu olho... Tweet. Piscando assim. Sabe? É uma evidência... É de que Nuxite está... Está... Já está perdendo a paciência. The first guard. Ah... Ah, então é isso mesmo. Eu já sei o que esses carinhas fazem. O primeiro de cinco... O primeiro de seis. Guardas e irmãos. É... De forma... É... Toda mais confiável, eles cumprem o seu objetivo. Outra informação sobre eles... Outras informações são estritas na agência. Tumitampi... Tumitampi gosta de comer, dormir, coçar sua barriga e alguma coisa... E mais alguma outra coisa. Ele tem uma... 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 Uma agenda... Um horário pra tudo. Por isso que ele é de se notar, né? Que vocês viram lá nesse giro reloginho... E... E ele... E ele muda de rotina. E vamos lá... Vamos botar a rotininha pra ele dormir. O jogo dá essas coisas, dá umas diquinhas. Eu nunca abri isso aí porque eu não queria... Fiquei com medo de acabar pegando dica, né? Por isso que eu nunca abri esse notebook aí. Não é necessário de forma alguma você zerar o jogo. Você não precisa abrir nada no menu, exceto o mapa. Aqui é outro minigame. Isso aqui é mais um minigame. Não sei se vocês conseguem ver o brilho verde aí eu clicando. Cara, eu sou péssima nesses minigames. Ô caramba. Ai, vai. Ixi, por que eu não tô com sinatura? Nossa, ok. Mas eu também não tive tanta dificuldade de fazer esse minigame assim. Ok? Acho que esse aqui não tem nem como perder também. Capítulo 3. Todo buraco é uma coisa enterrada. Eu acho que é isso. Outro minigame. Isso aqui é outro que é diferente. Pelo menos na versão que eu vi pra PC. Esse minigame tem uma pequena diferença. Você pode controlar a direção que esses bichos vão. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Aqui já não é possível. Eu não consigo fazer isso. Peraí. Eu tinha um pequeno macete, velho, pra fazer isso aqui. Mano, aí você vê. Por que que tem um bicho que solta um bagulho, um ovo roxo e pode ter um bicho que engole? Eu me pergunto, eu não cheguei a ver, tá? Mas eu me pergunto se isso tudo tem nas histórias do cara que faz essas animações aí que o jogo usa. Você vira ele piscando, quer dizer que eu posso pular o minigame. Beleza. Esse aqui tem um bug. Se você tentar puxar o rabinho dele depois que esse bicho saiu, você não consegue sair mais. Você tem que fechar o jogo pra poder sair. Ou ir pra outro lugar, né? Outro lugar do mapa. Um desenho de bichos aí no fundo. Eu não comento muito porque realmente não sei. Não tenho a menor ideia do que isso quer dizer. Então eu acabo não comentando muita coisa sobre. Cara, eu fiquei tanto tempo sem entender o que que era isso. Pra você poder pegar esse aqui, você tem que esperar ele soltar o balão, tá? Senão ele não deixa você pegar. Ó. Agora você... Agora você... Não vai deixar pegar. Ok, ele não tá... Ele não tá afim. Tem um elevador, gente, mas como eu falei... Elevador não é nem um pouco necessário. Eu acho que isso é mais... Eu não sei se na versão do PC tem... Tem... Ele não quer chorar. Ele não tá afim de chorar. Reclamado que eu peguei o negócio dele. Voltando pra cá, ok. Não sei... Tem uma quantidade imensa de canos que levam até aqui. Essa área aí. Onde eu estava? Aqui. Mano, esse bicho com um rabo preso na parede, cara. Diga aí nos comentários... Deixa aí nos comentários... O que vocês... É... Acho que isso aqui se trata. Acho que... Ah, peraí, peraí. Na verdade... Na verdade eu posso ver, né? Vamos ver aqui. Balguper. Balguper, bem direto. Pode engolir qualquer coisa que o balspiter... É... É... Cosca. Ele fala que ele pode voar, mas... Ninguém acredita nele. Balspiter. Balspiter pode cuspir bolhas. Seu maior problema é seu longo rabo... Que todo passageiro puxa. Dungling. Dunglings, um... Está dangling. Está balançando. O dois e quatro... É... E dois e quatro são irmãos. Dung dois... É... O... Dung... Ai, meu Deus. Só que é um... É um... É um trava-língua. Dung one is dungling two in four sister. Dungling two is dungling one in three. Então, dois aqui são parênteses. Um é irmão do... Dois. O três é irmão do quatro. O outro é stef... É... Irmão de... De... É irmão... Que é de pai diferente. Enfim, está sendo uma... Uma coisa assim. Inflater. Inflater. É... É parente dos dangos. Ai, também tem um rabicózão, né? Ele gosta de... De mastigar de roll. Então, não, ele gosta de roll. Ah... Ouvir música clássica e... Ninguém pode falar sobre isso aqui. Swing. Swing não tem parentes. Ele gosta de balançar. Sua comida favorita é o gordo... É... É um gordo wagwing. Ele tem problemas permanentes com seus sapatos. Que não é do seu tamanho. Que não são do tamanho. Polly de jane três. Ai, é uma... Jane... É uma... Ai, esqueci o nome disso em português, cara. Que limpa, mulher. É... Polly é uma trabalhadora... Assídua. E... E... Nietzsche. Nietzsche é tipo... Sei lá, cara. Eu não sei o que eu falo. É... 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 Como é que se fala? Solteira e feliz com isso. Pessoas dizem... Dá não pra ver o cachorro latindo, gente. Ela gosta de assistir Fórmula 1. Corrida de Fórmula 1. E... Com uma garrafa de Coca-Cola na sua mão. Ok. Cara, o que eu tinha que fazer aqui? Deixa eu lembrar. Ai, Deus. O cachorro latindo. Caramba, o que eu tinha que fazer aqui? Acho que eu tinha que... Ah, peraí. Aqui. Ai, gente. Desculpem. Tô gravando o celular. Eu tenho... Tipo, zero de estrutura, tá? Aqui. Pra... Pra gravar. Eu não estou gravando na minha casa. Então, me desculpem se o áudio estiver ruim. Tiver barulho de cachorro. Aparecendo imagem de live. É a primeira vez que eu tô gravando o celular. Então, me perdoe. Ah, então vamos pra cá. Daqui a pouco eu vou dar uma pausinha pra ver como é que tá a situação. Da gravação. Cafadinho. Ai, meu Deus. O cachorro resolveu latir agora. Stop. Beleza. Tem outro minigame aqui. Vou dar uma pausa na gravação só pra ver como é que tá a situação aqui. Porque a cachorra tá latindo, gente. Espera aí. Ai, meu Deus. Como é que parava mesmo de gravar? Eu não lembro. É aqui. É aqui. Ok. Bora lá. Será que dá se eu devolver os óculos com esse carinha? Me pergunto. Eu acho que ele não pega mais depois que ele... Ah, eu nem mostrei, né? Ele apertando a salavão que me deixou não usar ela. Mais um minigame. Vambora. Saudades dessas cadeiras de balanço, hein? E tinha uma época que eu não caberia em uma. Por mais triste que pareça. Hoje eu caibo. Eu quero muito. Eu cubo. E eu quero muito. E não balanço um dia de novo. Sei. Estou velhinha, mas... Capítulo 4. A vovó do... Dark Borro do Euler. Vamos ver. Temos uma criaturinha nova ali. Eu não li, tá? Ah, eu estou lendo isso aqui pela primeira vez, esses personagens. Não vi da primeira vez que eu joguei, né? Como eu falei. The Watchman. The Watchman... É... Fica na Tongue Bridge. Que problema que é Tongue Bridge? Que é tipo a ponte de língua. E... É um cara bem falante. Ele... Ele fica sobre... Ele fica por cima da... Pra fora da janela. E nunca... Ninguém nunca viu como ele é da cintura pra baixo. Por que eu não mastiguei? Eu pergunto por que tem essas marcas na parede, cara. Será que alguém está preso aqui? É aquilo, né? Esse jogo, ele tem... Dessas coisas... É... Que eu acho que só está vendo... Talvez vendo as histórias do... Do animado lá do Ivan. O Ivan. Você consegue entender o que rola aqui. Porque, tipo, parece tudo tão natural e não tem mais... Você está vendo o pessoal vaiando? É porque eu... Eu acabei com o almoço dele. Você virou a língua, né? A ponte de língua. Essa é a ponte de língua. Vocês vão ver por que eles não vai... Mas é porque eu interrompi o almoço. A roda parou de girar. Vocês vão ver. Ó. Está vendo aqui, ó. Vou até botar a roda pra eu girar de novo. Vou botar aqui o martelinho. Pronto. Aí o pessoal vai poder voltar... A usar o almoço. Outro minigame. Ah... Ah, esse aqui é o pior, cara. Eu sempre falho. É que ser tão preciso... E ser preciso no celular é muito difícil. Cara... Cara... Vamos lá. Eu vou falar, mas eu estou concentrada aqui. Porque isso aqui é difícil. Eu poderia, em teoria, esquipar, né? Mas... Vamos lá. Cara... Misericórdia. 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 É muito estranho. Eu nem sempre arremesso a bola no timing exato. Agora eu apertei super tarde. E foi. Antes eu apertei super... Do mesmo jeito. Do mesmo timing. E não foi. Beleza. Está aqui. Ok. Fui. Entalou. Foi. Às vezes aparece negócio. Eu não cliquei não, tá, gente? Veja. O jogo fica indicando onde você pode clicar. Tem um negócio ali na parede. Eu tento entender essas pichações, gente. Willy. Willy Jiggins. Não sei o que é isso. Ah, peraí. Vamos ver sobre a criaturinha aqui. Olha isso aqui. Mano, olha essa parte. Tem uma coisa ali. Aquilo. Esse jogo tem pequenos momentos de... Coisas não muito... Da família. Vamos dizer assim. Da família não, cara. Tipo, coisas não muito apropriadas, né? Mas são poucos momentos. Aqui. Essa moeda aqui. Eu poderia... Essa moeda aqui é uma das coisas que você pode fazer muito diferente. Já que no jogo tanto é possível você recuperar as moedas que você já usou pra usar novamente. Quanto você vai conseguir outras maneiras de... Você vai ter outras maneiras de você obter essas moedas e usar elas. Como eu falei, né? Esse jogo você pode zerar ele de mais de uma maneira. Ah, Willy. Peguei a chave aqui. Olha esse fundo. Tem muito disso. Tem uns sons de fundo. Vamos ver quando isso vai dar. Vai dar lá no... Vai dar lá embaixo? Vai. Ok. Aqui, peguei um sapato. Beleza. Vamos pra cá. Tá vendo? Isso aí que eu interrompi quando eu usei a alavanca. Eles não podem almoçar. Mas, de qualquer forma, não tem caneca, né? Então... E esses bichos ficam fazendo isso aí. Almoçando o dia inteiro. Vou pagar a pedagem. Eu acho que essa moedada não teria como recuperar. Bom, cada um... Fazendo o seu trabalho. Esse aqui é o almoço da galera. Quando eu parei a roda, quando eu puxar a alavanca, eles fizeram... É porque eu interrompi o almoço deles. Deixa eu ver aqui. Peguei mais uma peça de dominó. Então, vamos para o joguinho aqui. Outra peça 6 e 3. Como é que você faria com o dominó, que todas as peças são iguais? Ali está escrito Beware the Dog. Aqui aparece a placa cortada. Isso não acontece, se eu não me engano, na versão de PC. Peguei a garrafa, beleza. Vamos voltar para... Ele está falando ali que a parte onde tem coisas coloridas são... São... Você botar coisas? Isso é uma coisa que eu... Esse é o único lugar que tem no jogo. Vamos ver os personagens. Uh, um bocado. Granny. Ah, então esse é a Granny. Granny é o vigia... É a ex-esposa do Watchmen. Uma mulher bem enérgica. Ela... Ela cai em cima do Dude, né? Que somos nós. E faz a situação meio complicada. É uma situação enrolada ainda mais complicada. O segundo guarda. Ele é o segundo de 6. O guardião do Darkborn Dweiler. São guardiãs do Darkborn Dweiler. O Darkborn Dweiler, eu acho que é aquela mão que a gente viu no começo. Não sei. E... E um Enzigótico. Um irmão Enzigótico, eu acho, dos outros guardas. É comum ele ser... Ele ser usado pelos irmãos por ser tão responsável. Cache. Cache... Ah, no... Ringling Ride. Ah, Ringling Ride é aquela roda, então. Mais conhecido como a mão do Cache. Já que ninguém nunca viu seu corpo completo. O que não é necessário, na verdade. Bootleg. Bootleg... Pra quem não sabe, bootleg, né? É quando você faz uma cópia barata de alguma coisa. Você copia uma coisa que tem... É protegido por direito na caruda, entendeu? Só que você copia. Você não faz igual, né? Tipo, você ia atchar um jogo. É você fazer o outro jogo igual a outro jogo, entendeu? E por... Vocês vão ver, talvez, porque... Vão entender o que chama de bootleg. Ah, ele é o... O gerente do Iberhausen. Ele é um... É um... Um forte admirador... Não, o quê? Ele é admirador de uma forte Dark... Um estranho... O que é Heber? Ah, que droga, não sei o que é Heber. Ledes. Ledes. Esses aí são uns carinhos ledinhos que ficam comendo. Ledes são membros do... Do distrito... Oficial de Heber. Ah, então Heber talvez seja um local pra... É a... Não. Eles são membros do distrito oficial dos Heber Lovers Parade. A festa dos Heber Lovers. Então isso é uma festa que eles estão fazendo? Ah, Heber é uma bebida local de baixo nível alcoólico. Ah, então essa parada que eles bebem é álcool. Ledes são os... Os que assombram as salas de Heber Room. No Full Pipe. Girly. Girly é uma... Playmate dos Lades, né? Playmate é a pessoa que faz as coisas junto lá. Joga junto lá. Ela ri... Ela ri muito, mas não... É tão boba como parece a princípio. Beleza? Mano, que bagulho é esses que estão comendo, velho? Ou não é comida, é... Dinheiro. Sei lá. Enfim, é isso que esse cara acha. Aí eu pego a bebida. Ah, deixa eu ver, então. Vamos reforçar maus hábitos. Por que que ele pode pegar coisa leve quando... Ué, não foi? Por que que ele vai usar coisa leve se ele pode usar coisa concentrada, não é mesmo? Olha aqui, ó. A carinha tem coisa melhor pra você. É. Não aguentou não, né? Vamos pro... Bom, vocês veem que os carinhas estão sem copo, né? Estão bebendo aqui sem... Coitados. Que dó. Não pode beber o seu éder. Então, vamos lá. Cara, lá no começo, não lembra que tinha um lugar pingando um negócio azul? Acho que se duvidar... É o mesmo bagulho que eu dei ali pra ele. Vou lá, senhorita. Que não é tão boba quanto parece. Já consegui beber. O Dud não é o cara das bebidas, né? Então... Bora partir. Na versão de PC, que eu vi, ou a versão russa, não sei, que eu vi um gameplay da versão russa, que esse jogo é russo, né? Pra PC, eles devolvem esse copo que você usou agora, né? Isso é uma pequena coisa que muda, né? Não sei porquê, mas muda. Beleza, vambora continuar? Então, você pode entrar aqui... Mas eu acho que não sei se... Pelo jeito que eu joguei, não dava pra fazer nada, mas você só é expulso. Você sobe a escadinha, você só vai subir ali. Dá uma olhada aqui, Rapidex. Aliás, a gente quer subir ali, né? Só que não dá. Não tem como a gente subir aqui direto, vamos pra cá. Nós deixamos a senhorita... Jigli, eu acho, o nome dela. Rindo. Então, ela não vai precisar do local dela. Isso é uma... A gente viu que é uma festa, sei lá. Enfim, tudo que eles fazem é rodar e beber. Rodar nessa aqui e beber. E roda. Pega uma bebidinha da hora e... É isso. Eu acho muito engraçado que todos os personagens têm essas... Rotinas, essas coisinhas que eles fazem. E é isso. Girafa em amor. Provavelmente, girafa é o nome do bicho. Essa coisinha de pescoço comprido só poderia ser. Vamos ver. Essa aqui eu já vi. Girafa. Girafa está profundamente apaixonado. Olha esse cara. Mano, essa é tão legal, essas criaturas. Com quem? Ele ainda vai descobrir. Ele está procurando uma forma de abrir o Shastity hatch. E já ajudou uma pilha de trabalhos, mas não ajudou muito. Ok? Aqui a gente pode recuperar o martelo. Ah, deixa eu ver. Tinha um lugar que eu podia quebrar a paredinha. Mas não estou lembrada aonde. Acho que é aqui. Não. Droga, onde foi que o que faltou quebrar a parede? Ah, foi aqui. Eu não sei se você ganha alguma coisa. É aquilo que eu falei, né? Como certas coisas mudam. Tanto assim, o que você faz, você pode resolver um puzzle de maneira diferente. Quanto certas coisas mudam de acordo com o que você fez. Então, por exemplo, você não pode ter uma quantidade muito grande de moedas. Só o suficiente para resolver os puzzles. Então, é bem possível, acredito eu, que se você não pegar a moeda de volta, vai ter outra moeda para você encontrar no outro puzzle. Mas se você já pegar a moeda de volta, você não vai conseguir pegar outra moeda em alguns locais, né? Pelo menos eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu achei que o jogo bugou. Porque eu usei a moeda e tentei pegar outra e o personagem não quis me dar outra moeda. Ai, acabei resetando o jogo por causa disso. Esse caí mesmo da vassoura. Eu usei a moeda lá em cima, no slot machine da música, lá daqueles bichinhos que ficavam pulando. E não consegui pegar mais a moeda de volta. E eu não sabia que eu poderia pegar a moeda de volta. Só tem um puzzle. Da forma que eu joguei, tem um puzzle que você é obrigado a fazer isso. Para você conseguir prosseguir. E eu descobri por acaso. Coisa que eu não fiz durante o gameplay inteiro. E eu vendo outras pessoas jogarem, eles fizeram isso. Tem uma coisa que não é uma âncora. Por quê? Porque sim. E é tanto que desse para eu entender melhor o que está acontecendo aqui. Dessas espechações, alguns símbolos. Como eu falei, eu não cheguei a ver o trabalho do Ivan. Eu só soube depois que esse jogo é inspirado e eu não quis tomar um spoiler ou coisa desse tipo. Essa cadeira também muda. Enfim, eu recomendo vocês a verem alguma coisa nova aqui. Vamos ver? Janitor Brothers. Ok? Janitor Brothers sempre estão juntos. Todos eles, todos chamam eles de irmão, mas... Mas eu duvido se eles realmente são. Falam bobagem um para o outro. Old Pioneer. Old Pioneer é um... Heavy Beans. E ele é amigo da sua cabeça. Ele parece comigo, né? Resta saber se o Dude também é um cara assim. Por que ele não é tão diferente dessa galera do Full Pipe? É, o Old Pioneer tem uma paixão secreta que ele esconde de todo mundo por medo de ser ridicularizado. Ele gosta de costurar e é comum ele costurar as mias. Por quê? Belezinha. Ah, acho que eu esqueci de alguma coisa. Não, não, não. Ô, droga. Eu estava no lugar certo. Gente, eu falo muito. Me digam se eu falo muito. Se eu deveria falar menos, comentar menos. Como se eu falo muito bom. Então... Eu tento fazer esse carinha e me beijar, mas eu chamo de apaixonada, hein? Vou dar um beijinho pra todo mundo, ó, belezinha, então vamos descer, esse ovo de timing ali, eu tentei fazer tanta coisa com aquele ovo ali pra tirar ele dali ou usar pra alguma coisa. Hum, o que tem nesse saco aí? É um true mistério, me lembra aquele saco do Resident Evil 4 que dá um susto em todo mundo. Quem jogou aditivo sabe do que eu tô falando. Ah, gente, grava essa vassoura, vocês estão vendo que eu peguei uma vassoura aqui, né? Vou ajudar os coitadinhos ali. O coitadinho ali que tá tendo que dar uma segurada ali no irmão, que talvez não seja o irmão. Essa vassoura é uma das coisas que você pode pegar de volta, ele me dá uma moeda e pá. Só que no meu gameplay eu não fiz isso, eu não peguei essa vassoura de volta. E você, quando eu vi o gameplay, vi que pessoas usaram essa vassoura em outros puzzles, mas como eu não peguei essa vassoura de volta, eu consegui resolver o puzzle de uma maneira diferente. Como eu falei, isso é bem legal e incomum em jogos desse tipo, né? Beleza, agora vocês viram que a gente tem uma slot machine ali, né? Então vamos... Slot machine não, uma slot coin, né? Con slot. Eles ouviram uma música romântica, né? Lembrando que nós estamos tentando ajudar o Sr. Giraffe ali a encontrar o amor. E como eu gosto dessas músicas, cara, eu preciso pesquisar pra descobrir. Eu gosto de música velha, né, gente? Eu sou velha, sou uma senhorinha de idade, então... Coisas velhas são o meu negócio. E olha só, parece que o Sr. Giraffe encontrou o amor. E olha que legal! Dá pra ver a bundinha do lado de fora. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver ali em cima, né? Ok, temos música romântica, abrimos ali e vamos ver sobre essa senhorita aí. Só aparece a cabeça. Ah, não, dá pra ver tudo aqui, ó. Es girafine. Ah, claro, né? Giraffe só poderia encontrar girafine. Ela é uma garota legal, uma estudante que gosta de fazer esporte. Cara, isso que é legal. Os personagens, eles têm uma história, cara. E eu gosto quando, mesmo quando é tudo tão surreal, faz todo sentido, sabe? Você consegue acreditar nesse universo. Eu acho muito legal. Girafine está esperando por... Pelo... O Shastit Hatt, né? Esse negócio aí, essa aberturinha pra abrir, pra ver o seu prometido. Cara, então tem todo um destino de amor aqui. Temos uma história complexa de amor e destino aqui. Esse post aqui é bem cruel. Eu fiquei um bom tempo procurando no jogo qual que seria a resposta. Vocês podem ver que tem números escritos nas paredes, pichado. Se você ver aqui, ó. Aqui atrás tem uns... Atrás da escada tem vários números marcados. Então, só que a resposta é bem interessante. Depois de algum tempo procurando, eu pensei que talvez podia ser o dia dos namorados. Mas não o dia dos namorados... Bem, o dia dos namorados gringo, que é 14 de fevereiro. Valentine, dia de São Valentina, eu acho, se eu não me engano. E essa é a resposta. Tanto é que... Só que o curioso é que na Europa... Na Europa, não. Na Rússia... A Rússia faz parte da Europa? Eu não sei. Lá, o dia vem antes do mês. Só que essa versão em inglês... O mês vem antes do dia, certo? Então, isso muda a resposta. Isso ajuda a saber um pouco. Você não fica totalmente perdido. Porque, tá vendo? Algumas datas... Aqui só vai até 3. Aqui vai até 9. Aqui só vai até 1. Então, meio que ajuda um pouco você saber mais ou menos. E esse último vai até 9. Então, você consegue saber mais ou menos a... Você não fica completamente perdido com a data. Então... Então, seria... 2... 14. Ó, o amor... Não é bonito? Ó... Ó... Você pode, ó... Se quiser... Bater aqui... Pegar a moeda. Mas eu não fiz isso, tá? E como eu falei... Não é necessário. Então, eu vou deixar aqui de volta. Pena que a música não volta, né? Ah, não. A música volta sim. Beleza. Vamos deixar ele pela música. Como eu falei, eu poderia pegar essa vassoura de volta, mas eu não vou pegar, tá? Porque não... Eu falei... Serve pra resolver o puzzle, mas você não precisa... Cara... Eu não sei. Eu vou calar a boca antes. O tanto que eu falei. De você poder resolver o mesmo puzzle de uma maneira. Dark Dweller... O mar do Dark Borros Dweller. Dark Borros Dweller. Esse é o mar dele. Ok. Bora lá. Aqui tá inundado. Então... Não tem como fazer nada. Nosso dude não nada. Eu fico tentando entender o que é essa bola aqui. Isso aqui é outra coisa que me intrigou. Ah, aquilo ali. Cara, olha aquilo ali. É... Do lado dessa... Tá vendo a última válvula? Perto da escada? Entre ela e esse negócio pingando. Não parece que tem uma meia ali? Eu já cliquei 300 vezes e eu não consigo pegar isso. Já cliquei, já tentei usar um monte de coisa e não funciona. Então essa é uma coisa que me intriga muito. Isso aqui eu não sei se serve pra alguma coisa. Sinceramente. Mas fica aquele carinha ali pingando ali. Então beleza. Vamos... Não, 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 não. Peraí. Peraí. Não é... Não... O celular vibrando, galera. Me desculpe se fizer barulho. É... Notificação... Mas é notificação offline. Então não tem muito o que eu posso fazer. É... Tá certo, cara. Não sei se o que eu fiz tá certo. Eu acho que é isso. Beleza. Como eu estou preguicendo de subir essa escada de novo, vamos voltar pra cá. Definitivamente eu gosto muito desse negócio de... Beleza. Vamos esperar encher. E agora vamos... Vaziar uma parte. Eu acho que é isso. Tenho bem certeza. Essa daqui é a única parte que eu vi nesse jogo inteiro que você pode... Você não pode usar esse teleport aí, vamos dizer assim. Pra passar... Ué. Peraí. Ué. Não. Tô doida. Vamos lá. Essa tábua é uma das coisas que você pode pegar de volta sem razão alguma. Você... Pelo menos da vez que eu joguei, eu não usei essa tábua nenhuma vez novamente. E você acaba ficando com muitas coisas... Como eu falei, boa parte das coisas que você usa... Você pode pegar de volta. E enquanto alguns você usa novamente, outros não. Peraí, vocês são bons nesse joguinho aqui. Outro minigame. Nesse joguinho de tacar... De tacar essas paradinhas. Tinha, se não me engano, tinha naqueles... Naqueles... Naqueles arcades, né? Que tinham no shopping. Uma vez eu fiz isso de primeira, cara. Estou jogando... Estou jogando isso aqui. Isso aqui já é a terceira... Quarta vez, sei lá, que eu estou jogando isso aqui. Uma foi porque... Foi porque... Eu sem querer... Opa, foi de primeira, caramba. Foi de primeira, nice. Uma vez foi porque... É... Eu apertei o minigame sem querer. Eu tive que jogar tudo de novo. E outra vez, porque eu achei que o meu jogo tinha bugado. Mas eu não sabia que você podia pegar o objeto de volta. Essa daqui, ó. Tá vendo? O que eu vi outras pessoas fazendo? Eles davam a vassoura para esse carinha aqui. Certo? E... Ele te dava um esfregão. Só que é o seguinte. Por quê? Por que disso? Para você poder sair daqui. Você tem que... Tá vendo? Eu vou tentar usar a pá e ele não vai me deixar pegar, né? Então você tem que dar a pá. Aí ele vai te dar o esfregão. Nice. Aí você consegue pegar a paradinha de volta. Aí... Como eu não tenho a vassoura, né? Eu tenho que devolver o esfregão para ele. Para eu poder sair daqui. Não dá para você passar ali sem a pá. A pá é a tua... A tua... Teu remo, né? Então foi assim que eu resolvi, né? Os outros usavam... Usavam... Ficavam com... Ô caramba! Vai! Ah, peraí. Ok. Eu vejo as pessoas usarem... Ficarem... Conseguirem ficar com o esfregão, né? Por causa que tinha uma vassoura aqui. Eu não tenho. Vamos lá. De repente, se futuramente eu descobrir algum ciclo de alguma coisa que eu não fiz nesse jogo. Eu mostro para vocês. Faço um vídeo bônus, sei lá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Dropster. É raro o caso de você ver um dropster, já que eles não gostam de atenção e geralmente se escondem de olhos perfurantes, penetrantes, evasivos, forçados. Isso é especialmente verdade para um big dropster. Nem sonho em ver um. Quer dizer que tem big dropster? Ah, cara. Aí eu fico curiosa. Drive. Drive é um estranho, cara, até mesmo para full pipe. Para mim todos aqui são estranhos. Me diga aí nos comentários qual o mais interessante dessas criaturas que você viu aqui. Ele era um motorista de táxi. Dizem que ele flerta com a Molly de Gênitres. Gênitres. Ele chama ela de... Ele chama ela de sua pequena... Pequena tola. A Gênitres, né? Aquela... Aquela coisa que fica limpando, né? Esse aqui é o menino. Esse que estava ali embaixo é o menino. Lá atrás a gente viu a Gênitres, né? Não. Esse aqui é outra Gênitres. Que é tipo zeladora, né? Isso, zeladora. Achei a palavra. Ela é uma cópia exata da imagem de Polly de Gênitres. Do primeiro andar. Talvez ela seja a mesma pessoa apenas fazendo dois trabalhos. O público apenas ignora todo... Em público ela ignora todas as cortesias do Drive. Mas... Mas alguém viu eles juntos no Eberum. Eberum, né? Você lembra, né? É o... Ao lado da bebida. Belezinha pura. Vambora continuar. Será que dá para ver a minha gata aqui? Ela está aqui deitada comigo. Acho que eu não vou lembrar de mandar uma foto para vocês. Mostrar ela para vocês. Ah... O salto do Dark Borro do Willer. Dark... Só agora que eu estou me ligando que esse Dark Borro do Willer é algum personagem que eu não sei quem é. E o que eu acho que é a mãozinha que tem lá atrás. Isso aqui... Isso aqui são apartamentos? Eu não sei, sinceramente. Acontece todo tipo de coisa curiosa que você ganha até uma conquista se você for em todos. Esse aqui não dá para entrar. Esse aqui... Não é apropriado para o menor de 18 anos. Vai embora. Por que tem isso do nada? Não sabemos. Por que? Por que? Por que? Como eu falei, esse jogo aqui não tem dessas coisas. Mas, do nada, tem alguma coisa não muito Friend Friendly. Essa é a palavra que eu procuro. Friend Friendly. Friend Friendly. do nada tchauzinho esqueci o nome alguma coisa wing cara você pensa aí isso aqui é uma máquina de lavar ou é um chuveiro isso aqui eu vou pegar um um vaso mas esse vaso aqui você pode pegar de volta com outro personagem que a gente usou, tá? então o cara ele pega de volta tipo, enquanto eu não peguei nada de volta praticamente o cara resolveu muitos puzzles de uma forma diferente pegando as coisas de volta nossa, essa parte aqui é muito chata porque como é pra celular eles tiveram que fazer muito mais lento então você demora muito nisso aqui a versão de PC a versão de PC é bem mais rápida aí ó se apertei não foi que droga tá vendo? esse é muito preto o verde o verde tem que ser muito expressivo já o o vermelho você tem que fazer bem antes eu espero mesmo não estar tapando o microfone meu filho sai da frente o bicho atrapalha um monte como eu falei eu poderia esquipar eu já vi isso né mas eu não quero ai droga vai, bora vai, bora vai, vem o bicho saiu dali desentalou de um lado desentalou do outro eu tentei muito desentalar isso aí mas não acho que não dá pra usar nada mas vamos embora talvez envolva uma lição de moral de você fazer algo e se esforçar muito pra fazer algo à toa não, pelo menos ele abriu de um lado do outro isso aqui é a diferença lembra que eu falei que você poderia ter o esfregão o cara, eu vi ele fazer coceguinhas no carinha pra poder nesse carinha aqui mas como eu não tenho esfregão eu também posso resolver usando a pá cutucando o pé dele tá vendo cara, é bem legal é bem legal e eu me senti um gênio quando eu vi isso aqui quando eu pensei quanto era lógico eu simplesmente usar ou tipo assim o jogo me faz se sentir super lógico eu usar vasos num pé gigante e eu tipo nem 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 pensei em duas vezes foi a primeira coisa que eu fiz peraí será que aquele o segundo tipo de elevador rigado acho que é isso que tá escrito cabe tudo novo ele tem mais um guardinha mano olha isso aqui digam aí o que vocês acham o que é isso essa meldeca caindo ali vamos embora tá vendo aquilo ali tá bugado desde que eu comecei o new game é uma alavanca que você tem que usar ali mas desde que eu comecei o new game e graças a essa coisa de você poder pegar de volta já que tem uma alavanca lá em cima que a gente já usou que a gente pode pegar aquela alavanca na verdade não peraí nessa versão aqui na versão pra pc dava pra você pegar de volta nessa versão aqui não dá mas por alguma razão fica uma alavanca no ar que não dá pra você usar ali vocês estão vendo é igualzinha a alavanca que a gente usou mais cedo ah vamos ver aqui e também tem um personagem que não fica aqui que fica aqui na versão pra pc ai tá vendo a caneca no jogo a canequinha ela ela é devolvida pra você lá em cima naquela vez que a gente viu o Kyder que deu um soco na gente aqui não aqui a caneca você tem que pegar outra aqui não tem como pegar ela de volta lá belezinha resta saber se isso aqui é a mesma parada que a gente pega antes vamos ver big head big head é o mais esperto do full dos deweeers deweeer é a pessoa que fica acho que é tipo a pessoa que fica vagando sei lá eu não sei explicar que é um deweeer é a pessoa que fica no local entendeu mora sei lá se alguém souber uma explicação melhor me diga mas ele é um completo sociopata tô falando que isso é um jogo do nada atender essas coisas é dizem por aí que ele tem que ele tem uma algum tipo de ele resolveu algum tipo de teorema de dobrar a mente uma coisa assim the lift woman skillful quer dizer skillful é uma pessoa habilidosa esperta e de coração quente né de bom coração ela prometeu ela ela foi promovida para operar o elevador contínuo para pelo seu excelente trabalho meu Deus do céu ex meu Deus o nome do coisa ex faz sentido essa parte do seu corpo aparece desaparece nos lugares mais inexplicáveis definitivamente pertence a alguém mas quem é esse alguém nós não sabemos ainda uma coisa que nós sabemos é que o dark ball dark ball do Willer é um dos é muito maior do que ele então realmente esse dark ball do Willer é uma criatura considerando que lá no começo a gente viu uma mão gigantesca vamos dizer the first shooter acomodei esse bicho o amigo do segundo shooter é o second shooter ele é um ele é o chefe de de que é culturas que dão problema que só faz que são tão para encher o seu saco ah peraí ele é o chefe dos caras que atiram do covete sabe aquela coisa que tem os inimigos que eles só servem para te atrapalhar tipo por razão alguma eles ficam te atirando te impedindo de avançar numa esteira num local que você deve ficar pulando ou abaixando é mais ou menos essa é a profissão desse bicho ele não gosta de pessoas andando na esteira e ele é o assistente do chief com veia troubleshooter né que é o cara que a gente acabou de ver e o chief é tipo o chefe o mandante o boss da parada dos dos criadores de problema da esteira e ele divide seus as suas visões com a conta o seu uso o uso da esteira né cara bem interessante o o o o sétimo pé do dark borro do willa isso aqui é o pé do cari daquela é o pé é o mesmo pé que pertence a mão gigante que que pegou o nosso chinelinho lá no começo ele gosta de coletar coisas antigas de potes antes coletar potes antigos mas nunca mas é muito difícil dizer sobre uma réplica mais moderna não o pé do cara é uma criatura meu Deus do céu e ele deve ser bem grande porque tem o pé dele aí do nada o terceiro guarda o terceiro de seis seis dos guardas do dark borro do willa burro 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 é tipo é prestar dark borro é assim algumas algumas vezes pisca com o seu olho esquerdo todos eles fazem isso e ele pode puxar uma corda todos eles podem the cube desculpa desculpa me distraio aqui the cube não ele não parece nada de especial mas de fato ele é um ele tem fortes habilidades sobrenaturais tornando aparentes situações críticas é um maximão não vou ser um maximão aqui beleza como eu falei não é incomum você poder encontrar objetos em algum outro lugar ou fazer algum outro puzzle que você se você poderia ter pego esse objeto de volta do puzzle anterior mas eu acho que nesse caso não dá pra usar não dá pra pegar de volta só na versão de pc por que que eles resolveram mudar isso não sei mas isso não muda porque a maior parte das situações é aí tá vendo aí que ele vai sumir aí tá vendo mas a gente não precisa usar isso tá então vamos vamos lá isso aí vai fazer esse bichinho fofo fofo descer vocês vão ver o que que é ah por que que você desceu ah não vocês viram que tava descendo aquela meleca né será que aquela meleca tá sendo separada aqui tipo ele vem tudo junto igual tipo parte de dente aí aqui eles são separados mano se alguém souber explicar o que que é isso ah que droga mano eu nem sabia que isso tinha timing tinha que ser na hora certa tudo bem vamos pegar mais aqui o girafo poderia se apaixonar por essa coisinha fofa ah acho que sim tem que apertar será que isso aqui é o mesmo web o que que eles tomam eu não quis ler pra ficar bem nessa coisa de interpretação mas eu vou dar uma olhadinha no trabalho do Ivan e eu recomendo vocês olharem também como eu falei tá na descrição o artista né que esse jogo usa né que eu imagino que eles usem o mesmo universo também tem muita coisa escrita nas paredes que eu não entendo porque algumas dá pra ver que tem a ver com puzzle mas eles não não te ensinam nada nada dessas paredes te ajudam você a resolver um puzzle aí eu não entendi porque que não foi será que eu cliquei de volta acho que eu cliquei de novo e já vamos nós aí capítulo 10 Cia Sol Cia Sol o que é Cia Sol? da Grêmia da primeira vez eu não tinha entendido essa história porque eu não sabia quem era a Grêmia agora que a gente pode ver mais ou menos os personagens esse banquinho aqui também é uma coisa que você obtém de formas diferentes pelo menos na versão de PC do cara era diferente o que eu queria fazer aqui deixa eu ver aqui The Cactus ah você é o Cactus The Cactus é um dos mais criaturas mais bizarras do Full Pipe pra mim todos eles são ele parece ser uma planta mas existem outras opções existe uma misteriosa conexão entre o Cactus e o buraco na parede ok eu posso dizer cedo aos vandalismos essa coisa do banquinho muda também Granny vocês lembram né aquele personagem lá gordinho que eu joguei bola com ele vocês lembram que tacou o negócio na minha cabeça e derrubou a vassoura eu não sei porque tipo na versão para PC parece que tem alguma coisa a ver esse Granny tem envolvido aqui tem mais acho que a ver com o banco mas aqui parece não tem muito a ver não eu não sei pra falar a verdade tem um bicho dormindo aqui ah beleza deixa eu me concentrar aqui peguei isso aqui ah tá lembrei por que que isso tem a ver na verdade porque tá vendo vamos encontrar ela novamente em algum outro local aqui acho que eu não cheguei nem entrar aqui ah porque ela tava prendendo lembra que eu peguei o sapato dela que ela tava prendendo na parede que ela tava presa ali na coisa beleza tá triste senhorita deixa eu devolver você essa é a Granny não posso pegar o banquinho pega o banquinho eu já tenho um banquinho eu vi o cara derrubar ela do banco mas como eu já tenho um não dá pra eu pegar beleza então vamos lá vamos pra cá é impressionante como essa Granny sempre está jogando coisas na gente ou caindo diretamente sobre a gente capítulo 11 os braços do Dark Borro do Willer vamos ver vamos encontrar os braços dele uma coisa diferente esse personagemzinho aqui rosinha que tá soprando ali ele não ele não fica aqui na versão da PC ele fica em outro local que é você facilmente chega usando elevador então acho que meio que fizeram assim por que que eu vou fazer eles descerem o elevador vou trazer o bicho pra cá porque é pra que que ele vai servir mesmo né agora me resta lembrar o que eu precisava fazer aqui talvez essa louca mesmo duvidar essa estrada portada não atrapalha nada ah esse é um achievement ok deixa eu me ver deixa eu lembrar o que eu tenho que fazer esse carinha rosa que tá soprando ele fica naquela sala onde fica o começo daquele bicho que cresce a cabeça sabe que a gente subiu agora ele ficava lá só que agora alguma razão ele mover ele por cima que acho que talvez fica mais fácil não tem razão dele ficar lá embaixo se é mais fácil ficando aqui já que você vai te obrigaria a usar o elevador nesse jogo aqui você não é obrigado a usar o elevador tá vendo vamos lá ó que bonitinho por que que esse ser está envolvido nessa atividade não sabemos não sabemos vamos ver aqui ah esse bicho aqui né esse esse bicho rosa que tá soprando ele ficava no andar onde tá a base desse bicho aí do Sr. Cactus Blow Pound esse cara gosta de se inflar assim mesmo e acha isso bem excitante como resultado disso ele tem inimigos ele resultado disso ele não tem nem inimigos e nem pessoas que o invejam no Full Five bem não tem nenhum deles lá não tem nenhum igual a eles lá eu acho desculpa se eu estiver traduzindo errado vocês quiserem me corrigir aí podem corrigir The Pump na verdade ele não é relacionado ao trabalho de fogo ao negócio de fogo ele advoga ele ele defende se juntar a união a união alguma entidade política sei lá é isso fede quer dizer acho que só fala é junte-se agora porque ele está soprando a bandeirinha a bandeirinha da união agora entendi porque ele fica soprando a bandeirinha a bandeirinha da união o Pomper vive com cactos está vendo que está falando que ele vive com cactos porque ele não ficava aqui ele ficava com cactos lá e agora ele está aqui em cima conhecido também como Tyopiper ele ele nasceu num numa é numa num cano ele ele cresceu mais do que o seu cano mas ele se continua fortemente ligado a isso é leva a sua higiene pessoal muito a sério beleza vamos lá isso aqui é uma parte foi essa daqui é foi eu fiquei sem moedas certo e eu não sabia que eu podia pegar as moedas de volta e foi a primeira vez que foi aqui que eu descobri que era possível obter as moedas de volta usando o martelo eu não fiz isso durante o game inteiro inteiro eu só fiz aqui para mostrar para vocês que isso era possível né aí foi assim que eu obtive a moeda fiquei um tempão empacada tentando saber como conseguir outra moeda e aí eu fui descobrir que você podia pegar a moeda de volta batendo no coilo você pode fazer isso com os outros também todas as entradas de moedas você pode fazer isso né você consegue obter a moeda de volta e usar em outros puzzles mas eu não fiz isso e como vocês podem ver eu consegui ainda assim essa outra moeda e consegui continuar e o bichinho vai ser feliz olha só ser feliz não é gente cada um é feliz como pode o que tá faltando aqui ah lembrei desculpe colega traguei sua alegria eu me lembro que vocês lembram que eu não tinha entendido porque que eu tinha que usar isso nesse carinha mas lembram que ele falou que ele valoriza muito fez dele pessoal então é preciso levantar limpar os pés né pra passar por ele e esses são os lembra dos guardas que tinham esses são os seis guardas deixa eu ver aqui os guardas quatro cinco e seis o quarto o quinto e o sexto guarda o resto dos seis guardas do dark borro do willer o resto dos seis irmãos guardas do dark borro do willer eles vestem óculos de óculos simples vestir usar óculos escuros é ilegal no full python é mesmo lembram dos guardinhas que a gente viu nas outras salas tá vendo ali ó então eu não tinha entendido porque você tem que colocar menos pra poder passar tá vendo você vai passar por ele ele vai ligar vai ligar vai ligar vai ligar aí você consegue passar entendeu e eles são guardas desse cano aqui se você deixar tudo mais lá nos outros essa conta você não vai conseguir passar por ele não vou botar mais e não vai deixar você passar entendeu lembrando que eles são os guardiãs do full python do dark do willer do willer né aí tem esse local aqui cara que você não aí beleza né aí você vê tem uma moeda ali de gracinha bonitinha pra gente então vamos pegar é mexe comigo não então nós encontramos o dark do willer dark ball do willer né nós vimos que ele é grandão que ele tem uns 40 braços um pé viu um porquê que vemos o que guarda tava o que os guardiãs estavam guardando né o porquê disso não tenho ideia mas eu adoro esse jogo você completou o jogo parabéns você pode andar à vontade pelo espaço se ele zerou você pode voltar de boinha né pra aqui esse jogo é muito legal nós vimos quem é o tal dark ball do willer que agora aparece ele aqui a sétima mão então aquilo lá que ele pegou a gente é a sétima mão do dark ball do willer então ele tem pelo menos sete mãos a terceira mão direita do dark ball do willer não tem nada especial sobre isso então esse é o tal dark ball por que que ele faz isso que ele faz não temos ideia o porquê que ele pegou nosso chinelinho não temos ideia o porquê que esse negócio tá aí não temos ideia ele é a alma do fupap o seu maior objetivo é manter os do willers ocupados é por isso que ele deu emprego aos irmãos guarda né os carinhas que fecham a cordinha é são e isso são o seu verdadeiro orgulho e diversão longa vida ao dark ball do willer então parece que ele é o cara que faz a coisa funcionar então cara esse jogo aqui ele é bem legal muito divertido eu gosto muito do estilo de animação a animação é muito bem feita os cenários são muito bem feitos você poderia ficar horas tentando encontrar o sentido de tudo isso ou você pode ir lá nas animações do Ivan e é bem legal mesmo faz muito você se interessar muito pelo trabalho do cara que eu imagino tem tudo a ver com esse jogo que te ajuda a entender um pouco melhor esse universo espero que vocês tenham gostado as músicas também estão muito boas o gameplay é muito legal gosto muito da coisa como eu falei muitas vezes você poder resolver poder zerar de formas diferentes e eu acho uma pena não ter outro jogo desse aqui igual esse aqui então foi dos gráficos foi da história foi do gameplay é muito divertido os minigames eles podem exigir muita precisão e isso não é muito bom pro celular é uma coisa bem ruim pra jogo de celular mas não é culpa dos desenvolvedores no final das contas o Amazon não muito culpa deles e é isso gráficos legais música legal o estilo é bem legal bem surreal que eu curto pra caramba a gameplay é bem divertida também então o jogo é excelente espero que vocês gostem infelizmente não encontrei ele pra pc de jeito nenhum quem sabe futuramente tenha ou eu não tenha conseguido encontrar galera muito obrigado por terem me assistido não deixem me dar feedback do que vocês acharam do gameplay do jogo que é um jogo que eu gravei no meu celular então o áudio com certeza não vai estar muito bom então se vocês tiverem dicas de gravação de áudio e tudo mais vocês me falem aí tá e espero que vocês tenham gostado e vamos pra próxima série não sei quando que eu vou editar isso que eu ainda estou me recuperando minha cirurgia mas eu não sei que série vai ser a próxima aí mas é nóis gente muito obrigado por terem me assistido e não deixem dar o feedback que eu quero muito melhorar os meus vídeos até a próxima pera deixa eu parar de gravar aqui ahhh 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 Tchau, tchau.